Olá amigos e amigas do canal da Classe de Carros, sejam bem-vindos a mais uma apresentação. Estamos aqui hoje com este ícone de vendas, um ícone da indústria dos automóveis do Brasil. Estamos aqui nada menos do que um dos melhores custo-benefícios que tivemos em produção no Brasil. É o Fiat Uno, esse é o Millifire Economy, ano 2013. Um excelente veículo para o uso urbano, um excelente carro para quem não quer ter custo alto em manutenção. Até porque esse carro dá pouquíssima manutenção, é um carro de mecânica simples, mecânica barata. O seguro dele é um seguro muito bom, porque é para quem vai pôr o carro no seguro. É um seguro muito bacana, custo bem baixo, custo de peças baixo. Além de ter um dos motores Economy, da linha Fire, que é um dos melhores custo-benefícios do Brasil. Esse veículo exclusivo é um 2013, é um duas portas, ele é básico e está à venda aqui na Classe de Carros pelo sistema Direct. Esse veículo, conversando com o proprietário, foi inteiramente revisado. Quando eu falo revisado, revisou mesmo a parte de motorização de freio, itens como correia, filtro, óleo, cabos de vela, pastilhas de freio. Tudo revisado pelo seu proprietário. Como eu disse, é um excelente veículo para quem procura manutenção baixa. Veículo de uso urbano, muito econômico, fácil para manobrar. O Uno, né, não requer muitas apresentações, porque o carro por si só, ele já é bem conhecido no Brasil, muita gente conhece. Então, aqui é só a gravação mesmo, para vocês conhecerem um pouco do carro. Motor redondinho, né, é um veículo básico que não necessita de muito luxo. Porém, é um carro para dar tranquilidade para o bolso do seu proprietário. Bem econômico, fácil para manobrar, um carro gostoso de dirigir. Este Uno está à venda aqui no canal da Classificarros pelo Sistema Direct. E é conhecido por apresentar você diretamente ao proprietário desse carro. Você vai negociar esse veículo direto com o dono. Ligue para a Classificarros ou entre em contato através de nosso site classificarros.com.br. Lá você vai obter mais informações desse veículo que está impecável, bem novinho, ano 2013. E todo revisado pelo seu proprietário. Se você tem um veículo para dar na troca, traga esse carro para a Classificarros Avaliar. E nós pegamos o seu veículo para viabilizar a negociação entre você e o proprietário do Uno. Se você deseja financiar esse carro, também temos ótimas taxas de financiamento. Classificarros fica aqui na rua Carolina Florencio, número 410, em Campinas. Nosso telefone é 19-3243-6665. Quer colocar um Uno, baixa manutenção do veículo. Ícone de vendas no Brasil, ligue para classificar. Negociando veículos e fazendo muitos amigos.